O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus, se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que lhe dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegraste por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço, eu dou testemunho de mim, mostrando o que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvisteis a sua voz, nem visteis a sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. Não, entanto, as escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória um dos outros, e não buscais glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, telespectadores, queridos amigos que nos acompanham aqui, servindo esta liturgia. Primeiro, a palavra de Moisés é uma palavra intercessora. Deus está aborrecido com o seu povo, não só porque ele entrou na idolatria, mas também porque rompeu a aliança com Deus. Ele prometeu fidelidade, prometeu seguir sempre aquilo que Deus queria através de Moisés. e o povo logo esqueceu isso, procurou a sua boa vida, não interessou a ousadia de uma caminhada. Moisés intercede, dialoga com Deus, ele vai conversando e Deus se faz como o que é humano e aceita a intercessão de Moisés. não castiga o povo. Assim também hoje o Moisés é o Jesus Cristo que intercede por nós, diante de nós. E nós podemos olhar essa leitura também na nossa realidade. Nesses dias de pandemia, o que é que estamos vivendo? Quase que diria, nós também estamos rompendo uma aliança com Deus. E quando nós rompemos as nossas promessas, as nossas caminhadas em direção a Deus, nós mesmos nos prejudicamos. A coronavírus não é algo que veio do céu para nos castigar. Deus é pai, ele não nos castiga. Somos nós que não seguindo as orientações de Deus através do Moisés de hoje, que é a igreja. Ela que está sempre a interceder por nós, pela Eucaristia, para que pela comunhão eucarística temos o grande defensor para a nossa vida. Mas nós rompemos com facilidade as alianças porque queremos os nossos interesses, os nossos gozos, as nossas comunidades. Não queremos sacrifícios. E quando nós rejeitamos isto, que é árduo, mas que é bom, acabamos entrando no abismo da morte. Então, nós vamos também pedir à igreja, a comunhão dos santos, pedir a Cristo, que está sempre a interceder por nós, que nos converta em primeiro lugar e nos liberte desta pandemia. O Evangelho diz, e nós sabemos que o testemunho é verdadeiro, quando há duas pessoas que afirmam aquilo que a gente quer dizer ou fez. Ora, Jesus disse que ele não pode dar testemunho dele mesmo, mas ele tem duas testemunhas. A primeira é João Batista, que apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus. A segunda é o próprio Pai do Céu. Ele diz ainda, João Batista é humano, mas o Pai do Céu, que se revelou como minha testemunha, de que modo? Através de tantos milagres, de tantos gestos de benevolência para com aqueles, os ouvintes de Jesus. Mas a elite farisaica, a elite sacerdotal, a elite do poder, não aceitava isso. Porque aceitando o projeto de Jesus, eles tinham que também ser, assim, bastante solidários, fraternos, descer dos pedestais, dos privilégios. E eles não queriam isso. Por isso que Jesus incomodava a eles. A vida folgada, a vida de privilégios, a vida de interesses, era muito melhor para eles. No fundo, a palavra de Deus, para eles, era um instrumento de se safarem para privilégios, e nunca para uma busca sincera da verdade. Então, meus irmãos, nós também temos que olhar assim hoje. O que é que nós estamos querendo de Jesus? Se, em geral, a gente quer Jesus, mas sem a cruz. Não queremos sofrer, não queremos assumir caminhadas pesadas, ousadinhas. Agora, nesse tempo, estamos nos pedindo a quarentena, para ficar fechado dentro de casa. Nem é muito fácil, sobretudo quem está acostumado a muita atividade, mas é preciso. O bem dos outros vale muito mais do que os nossos caprichos, do que os nossos comodismos, do que os nossos interesses materiais e imediatos. Então, vamos também nós fazer esses sacrifícios para que Deus, vendo isso numa atitude também de oração, Ele nos liberte desta pandemia que tanto está preocupando, não só a nós, mas o mundo inteiro. E nós vamos vendo sempre que o grande problema é sempre aquele do bolso, é o econômico, que é realmente importante. Mas, às vezes, estamos sacrificando até os meios para o próximo, para não perder aquilo que é de bem. E alegamos sempre que precisamos para poder ajudar os outros. Quando nós soubermos partilhar bem o que nós temos, ninguém vai passar fome, ninguém vai ficar na humilhação, todo mundo vai prosperar de uma outra forma. Acolhamos a palavra de Deus. Ela não veio para facilitar a nossa vida, ela veio para nos propor uma caminhada segura, de amor, de fraternidade e de salvação. Pedir a Nossa Senhora que nos ajude nesta caminhada de penitência quaresmal, que se assoma também a esta penitência do coronavírus, para que nós nos convertamos sempre mais para Deus, para o próximo e para o bem de todos. o próximo